tudo bem com vocês com mais um vídeo aqui para vocês a dica de hoje vocês vão aprender como ouvir música do youtube sem precisar de nenhum aplicativo é isso mesmo você não ouviu errado vamos aprender como ouvir música ou vídeos do youtube né somente sem nenhum programa então vocês não vão precisar de nada simplesmente vocês vão abrir o youtube vão escolher lá o que vocês querem escutar escolher que essa banda aqui por exemplo então aqui ó nesse momento olha só ok vocês vão vir aqui copiar aliás compartilhar e copia o link certo e o que vocês vão precisar para isso vocês vão utilizar um aplicativo nativo aqui ó google chrome vocês vão abrir o google chrome vai abrir aqui uma nova guia vocês vão colar o link na barra de endereço e basicamente é isso gente não vai ter muita coisa vamos abrir aqui aliás aqui está o grande truque né veja bem para que isso funcione corretamente vocês vão fazer uma configuraçãozinha básica aqui ó eu vim aqui esse pontinho aqui vão marcar essa opção aqui ó site para computador ele vai ficar a interface como se fosse para o computador vocês vão notar que vai aparecer uma barra aqui em cima aqui ó com play então vocês vão apertar no vídeo para ele tocar a música vocês podem notar que já apareceu aqui né então eu vou sair aqui agora então a dica hoje era dica muito rápida era só para vocês aprender como ouvir música de youtube com a tela bloqueada ou em segundo plano então se te ajudou a já se inscreve no canal compartilha essa novidade com os amigos aí e comenta aí nos comentários como que foi a sua experiência porque a gente está sempre aqui para trazer nos dicas semanalmente então valeu aquele abraço é nóis e aí e E aí